E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje eu vou trazer mais um vídeo muito bacana Que é o seguinte, mano Você que tem iOS, tem um iPhone, um iPad, por exemplo E não tem um Android E às vezes você quer jogar um jogo que só tem em Android Só tem para Android Isso acontece, comigo acontece também Mas os seus problemas acabaram Como você vai fazer? Você vai fazer da mesma forma que eu faço É isso mesmo Você vai poder jogar jogos de Android do seu Google Direto no seu computador Na tela grande, cara Na tela gigante do monitor Direto no seu computador Todos os jogos de celular Android, você pode jogar no seu computador com o Nox Galera, eu vou entrar aqui, ó Este aqui é o aplicativo que eu vou entrar agora Este aqui é o aplicativo que eu tô falando É o Nox, galera Este aplicativo você instala no seu computador E consegue jogar todos os jogos de celular Android No seu computador na tela grande Clash of Clans, Clash Royale, Candy Crush Qualquer jogo de celular, mano Qualquer jogo de celular, mano É isso mesmo, muito top Muito top mesmo E você vai poder baixar o Nox aqui na descrição No link da descrição Tem aí o Nox Você baixa ele E consegue aí jogar comigo Por que eu falo que jogar comigo? Porque é o seguinte Hoje nós vamos testar este jogo aqui, ó O Royale Clans Eu vou entrar nele Vou criar uma conta E vocês entrem também jogando pelo Nox Baixem o Nox aqui embaixo Criam a conta No Royale Clans Que é essa cópia mal Mano, não sei Vamos ver Não vou julgar antes É uma cópia do Clash Royale E uma cópia, né Então a gente sabe que não é da mesma qualidade E tal Vamos ver essa daqui, cara Eu já testei várias E eu tô curioso nessa Então vem comigo Vamos jogar comigo E baixa o seu Nox Pra poder vir jogar comigo Vai lá Vai lá, vai lá Baixa agora, baixa agora É isso aí Vamos entrar aqui Entrei aí no Nox Primeira vez Vamos ver como vai ser, mano Tomara que seja legal, né Pelo menos isso Vamos lá, vamos ver Estamos aqui na tela inicial Do Royale Clans É isso mesmo Royale Clans Fica meio estranho Mas tá meio maluco O nome do jogo é Royale Clans Tracinho Clash of War Olha que viagem, mano Só palavras chaves, né Você já entendeu, né Você já entendeu É isso aí, galera Hoje nós vamos testar esse piratão aqui Essa piratão não Essa cópia de Clash Royale Ó, tem até uma carta pra evoluir aqui Vamos evoluir aqui É a Elfa É a Elfa Arqueiras Nada mais do que as Arqueiras, né, galera Beleza Esse é o meu baralho O meu deck, né O meu baralho Tenho ali também, ali, ó Além das Elfas Eu tenho o Anão Guerreiro Tenho as Elfas Que eu mostrei pra vocês agora há pouco Tenho ali os Dardos Tenho também o Orc Que é o Bombardeiro Tenho ali o Anão Atirador É Tem o Tecbot Que deve ser tipo Mini P.E.K.K.A. Esse aqui é o Ogro Abóbora O que será? Acho que é o Gigante Acho que é o Gigante E esse aqui parece que é a Bruxa É o Necromante, mano Cara Que viagem, mano E aí Eu tenho que conseguir Cubos Pra poder ganhar As cartas Que estão aqui embaixo Que são essas cartas Malucas Que estão aqui Pra isso Nós vamos jogar Mas antes eu quero falar No meu reino ali, ó Eu tô no reino Jardim Real Mano Eu tô no Jardim Real Tem o Montes Nevados Tem o Deserto Infinito Tem uma porrada De reinos Não é arena Aqui é reino, mano E aí você ganha cubos É isso mesmo São cubos ali, ó Você ganha cubos E você tem essa possibilidade Ó, aqui eu vou abrir até um cubo grátis Aqui, ó Do Jardim Real Eu ganho aqui É ouro Mais esmeralda Mais elfa arqueira Mais orc Que dá pra melhorar E é isso daí Aqui em cima fica os cubos grátis E aqui embaixo Os cubos que você ganha Cabem nove cubos Galera Eu esqueci de mostrar pra vocês Cabem nove cubos Galera Aqui, ó Você tem mais espaço Na verdade Três, seis, nove Doze espaços Doze espaços Pra você juntar cubos E melhorar suas catas Vamos batalhar Chega de conversa Vamos batalhar aqui Pra gente ver Como é essa cópia Do Clash Royale Eu tô ansioso pra saber aí E vamos aí Buscar um oponente Agora É isso aí Conseguimos encontrar Um oponente Vamos ver aí Quem será O Felizardo Ou O cara que vai tomar um pau É o H É o H Mano Vamos começar com a nossa estratégia Básica de Clash Royale Já que a gente manja um pouquinho De Clash Royale Com gigantes lá atrás Ih, ele veio com gigante também Beleza Vamos aqui de Bombardeira É esse Cara que eu não sei o nome dele aqui Que é um bombardeiro Nada mais do que um bombardeiro Eu vou colocar também as arqueiras Pra poder Ó, ele bate com o martelo Eita, veio flechas Nossa, o maluco jogou flechas Na torre do meu Do meu rei, mano Na torre do rei, mano Que viagem Nem no Clash Royale Pode fazer isso, mano Aqui também não pode, irmão Tá fazendo viagem, mano Tá viajando, mano Vamos lá Ó, o Tech Bot Vai pegar ali, ó Vai bater junto com os bombardeiros Vai dar dano lá Vamos ver se a gente destrói Aqueles caras ali Que tão se preparando pra defender É tudo ali E vamos com o anão guerreiro aqui, mano Anão guerreiro, moleque Anão guerreiro, mano E vamos com esse cara aqui Que eu não sei o nome dele Que é atirador Tipo uma Uma mosqueteira Vai, vamos falar assim Beleza, vamos lá É, conseguimos ali Vamos dar dano na torre dele E vamos ver se a gente consegue levar Ali aquela torre Coloquei novamente ali o gigante O meu ogro abóbora Que nome da hora, mano Que nome da hora E ele veio com o cara lá Tipo cavaleiro, tá ligado? Vamos ver se a gente segura ele ali Ih, vai dar mais Vai dar mais Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Mano, os bichos viram tipo cubo Quando morrem, tá ligado? Mano, que viagem Coloquei ali atrás Ó, conseguimos segurar, mano Conseguimos segurar Aqui não, mano Aqui não E vamos dar dano lá Na torre dele lá em cima Pra tentar finalizar Vamos colocar nosso robô ali em cima Pra ver se a gente consegue destruir Aquela torre do rei E ganhar a nossa primeira partida Vamos lá Isso mesmo É disso que eu tô falando Robôzão deu conta E ganhamos um cubo Aqui no Royale Clans É isso aí, não Não vale a nada, não Ganhei ali três flâmulas, né Três bandeirinhas E aí junta pra poder conseguir Os cubos, galera Então, esse foi o jogo de hoje A cópia de Clash Royale Eu quero que vocês venham jogar comigo Vamos fazer uma zoeira Eu vou vir aqui Vou fazer uma zoeira, mano Cê é louco Eu já tô até vendo a zoeira que eu vou fazer Então, baixe o Nox agora Tá aqui na descrição E vem jogar comigo Se você é novo no canal Cade paraquedas Se inscreve no canal agora mesmo Deixe o seu like Um abraço É nóis Fui Vou jogar mais Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me